Um, dois, um, dois. Espera sentar. Valeu. Pode? Mas espera sentar. Nossa... Nossa... Faz uma make-up dessa voz. desse péshύ me os maravilhosos também posso falar eu vou fazer aqui me Não olha, ninguém olha pra cá, velho. Olha, eu vou tocar assim. Olha uma bomba tocando. Olha uma bomba tocando. Olha uma bomba. Vamos gravar. Não, para, dá um toque. Dá um toque toque. Dá um toque toque. Dá um toque toque. Dá um toque toque. Felicita. Vamos ver, Thiago. Reza parte. Tá, eu não sou gravada livre. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Tá gravando, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos gravar a diferença aí, depois. Dá pausa aí, depois que eu edito o vídeo. Dá pra editar na hora de ficar. Fala na boca aí. Fala na boca aí. Fala na boca aí. Fala na boca aí. Pronto, comecei. Vai, mano. Toma pausa aí. Toma TV.